Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar Vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Do fogo, da água e do ar Pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma buia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi A arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna, eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu não sei nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci, eu nasci até 10 mil anos atrás É um segundo que eu não saiba demais Eu não sei nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci até 10 mil anos atrás Até que eu ando atrás Eu nasci além e vamos atrás E eu sei nada desse mundo que eu não saiba de mais Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Essa noite Eu tive um sonho Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Foi assim No dia em que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra construir Comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nem um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar E o aluno não saiu pra estudar Pois sabia que o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença Pra curar No dia em que a terra parou Oh yeah No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou Oh, oh, oh No dia em que a terra parou Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Atenção Um, dois Muitas vezes Pedro Você fala Sempre a se queixar Da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cale essa boca Pedro, que deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro, eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso Na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui Comprar um Corte Céu 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos Aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto e daí Eu tenho uma opção de coisas grandes Pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor Ter me concedido um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito já sou eu Quem não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho E se sentir um grandíssimo idiota Pra saber que é humano ridículo limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita Que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas Porque é longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco Com a boca escala 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 de um disco De encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Que eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Eu não sou besta pra tirar Onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Eu durango que diz só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui Entrapa a história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz, minha luz Oh, coitado, coitado, foi tão cedo Todo mundo eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar Onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Eu durango que diz só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui Entrapa a história com vocês Eu não sou besta pra tirar Onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Eu durango que diz só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui Entrapa a história com vocês Entrapa a história Salve, meu Deus Obrigado, meu Deus Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o medo do fraco Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar Vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros Pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a Amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Eu li Os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás 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 Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Ficar com certeza Maluco, beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu Pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa Não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda Não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas Nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu E o aluno não saiu para estudar Pois sabiam que o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Dê-te outra vez Beba 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 Pois a água viva ainda tá na fonte E de outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Uma voz que gira Gira Bailando no ar Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Dia de batalhas Que se vive a vida Tente Outra vez Tente 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 Tente